Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos lendo o belíssimo discurso de Jesus a respeito do Pão da Vida e, no dia de ontem, Ele introduziu o tema mais especificamente dizendo, eu sou o Pão da Vida. É evidente que esse capítulo 6 do Evangelho de São João é um capítulo eucarístico, tudo começa com a multiplicação dos pães, depois tem a travessia do lago e aí vem o discurso do Pão da Vida. Mas, assim como a missa é dividida em duas partes, a liturgia da Palavra e a liturgia propriamente eucarística, também este discurso do Pão da Vida é dividido em duas partes. O Evangelho de hoje e o de amanhã é a primeira parte em que Jesus se apresenta com o Pão da Vida, mas se você for observar mais de perto, o que Ele está pedindo é fé e Ele está dizendo assim, eu fui enviado e vocês não creram, vocês não tiveram fé, fé em que? Fé em Jesus como Palavra Encarnada. Veja que Ele não fala do seu corpo, Ele não fala do seu sangue, não nessa primeira parte, somente a partir do capítulo do versículo 51 é que o tom vai mudar e Ele vai começar a falar de forma mais explicitamente eucarística. Por isso, vamos deixar para falar da Eucaristia enquanto tal depois, vamos falar agora de Jesus como Pão da Palavra. Ao dizer isso, eu não estou querendo aqui protestantizar esse capítulo 6 que é eucarístico tão belíssimo, tão belo, mas o que acontece é o seguinte, é que nós temos que entender uma coisa, eu não irei comungar direito, eu não irei receber o Pão Eucarístico se eu não estiver antes com as disposições interiores e, portanto, com uma fé pronta para receber Jesus como Palavra. Jesus começa dizendo, eu sou o Pão da vida, aquela vida eterna que nós falávamos antes, mas, veja, Ele está falando de um Pão que alimenta o quê? Não o corpo, um Pão que alimenta a alma. E como é que a nossa alma vai se alimentar? Como é que pode vir um alimento para a alma que é espiritual? Ora, para algumas pessoas pode parecer estranho e até meio desencarnado, intelectualista, mas vou dizer, a nossa alma se alimenta de verdade, ou seja, é a verdade que alimenta a alma e se você não der verdade para a alma, ela morre de fome. Deixa eu dizer isso de forma mais clara, mais existencial. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência, você entrou numa igreja ou foi ao grupo de oração ou acessou um vídeo na internet, você estava lá para baixo, sua vida estava complicada, você não via sentido nas coisas, de repente você ouve uma pregação, uma palavra, aquela palavra não muda o teu sofrimento, mas ela dá sentido ao sofrimento, aquela palavra te alimenta interiormente e você sai outra pessoa, você sai como que revitalizado, refeito por dentro. Eis aí, quando a luz da verdade ilumina a sua alma e você acolhe com fé, você teve uma refeição espiritual. Por isso, nessas homilias diárias que nós gravamos, o que nós queremos dar para você? São esses cinco minutinhos em que a gente mexe na Palavra de Deus, a gente rumina junto a Palavra de Deus para que essa palavrinha mastigada consiga ser alimento para você. Então, é importante que você, ao receber essas homilias diárias, você dê tempo para a sua oração, não somente assista, reze depois, rumine e faça uma refeição espiritual. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.